Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 13 de junho. Jovem é assassinado a tiros dentro de casa, em Guarulhos, aumentando para 69 o número de mortes violentas este ano. Campos atinge 90% da meta de vacinação contra o vírus H1N1 e amplia a campanha para toda a comunidade a partir de hoje. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber a vereadora Joílza Rangel, que realiza uma sessão em homenagem ao centenário da saudosa vereadora e escritora Antônia Leitão, nesta sexta, a partir das seis da tarde, no plenário da Câmara. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Folha 1. Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros no início da tarde de hoje, quando estava dentro de casa com a mãe, em Guarulhos, a cerca de 400 metros de um trailer da Polícia Militar. De acordo com os policiais, dois homens com rostos cobertos pularam o muro da residência e surpreenderam Wanderson Fernandes Carvalho, que estava no sofá junto com sua mãe, de 37 anos. A vítima foi atingida por pelo menos três disparos no peito. A mãe de Wanderson relatou aos policiais que o filho era um jovem estudioso e estava com as malas prontas para fazer um teste de futebol. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Esse caso foi registrado na 146DP para investigação. Ainda falando sobre a violência em Guarulhos, outros dois homicídios foram registrados entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. O primeiro assassinato aconteceu por volta das 22 horas, na rua Trem das Onze, no bairro Novo Eldorado. Jefferson de Souza, de 31 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Ferreira Machado, mas morreu na unidade. O segundo crime, por volta da meia-noite, foi no Parque Santa Rosa, onde um homem não identificado foi encontrado morto por policiais militares. Com essas mortes, Campos contabiliza 69 assassinatos em 2019, sendo sete só nesse mês de junho. O município de Campos alcançou a meta de vacinação de 90% do público-alvo contra o vírus H1N1. Segundo dados do vacinômetro, foram aplicadas quase 132 mil doses da vacina desde o início da campanha, no dia 10 de abril. A diretora da Vigilância em Saúde, Andréa Moreira, anuncia que, a partir de hoje, a imunização será aberta a toda a população com as doses remanescentes, mediante distribuição de senhas. A campanha segue em mais de 40 salas de vacinação em diversos pontos aqui do município. Então, se você está interessado, não está no público-alvo da campanha, chegou o momento de se vacinar. Falando em campanha, a campanha Junho Vermelho, que este ano pretende destacar a importância da doação de sangue, continua aqui em Campos. O Hemocentro Regional, localizado no Hospital Ferreira Machado, espera por doadores para reverter o quadro de estoque abaixo do necessário. Se você puder, compareça ao Ferreira Machado entre 7 da manhã e 6 da tarde, todos os dias, incluindo feriados, para fazer a sua doação. Em paralelo ao trabalho do Hemocentro, o ônibus de coleta móvel está visitando diversos bairros aqui de Campos e também cidades vizinhas. Amanhã, a unidade estará na cidade de Talcara, na Praça Toledo Pisa. E no sábado, a unidade volta a Campos, dessa vez em frente à Academia Arte Física, que fica na rua Conselheiro José Fernandes, no centro. Então, é uma boa oportunidade de doar e ajudar ao próximo. Neste domingo, acontece a Feira Eticetera, no Jardim São Benedito, das 9 às 16 horas, em edição especial. O evento terá o apoio do Sesc Campos, que levará diversas tendas, oferecendo maior comodidade a expositores e visitantes. A feira é realizada pela Superintendência de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campos, junto a parceiros, com o objetivo de incentivar o artesanato, a culinária e a cultura aqui da região. Então, neste domingo, você já pode colocar em sua agenda uma visita à Feira Eticetera, nesse Jardim, que é um dos cartões postais mais bonitos aqui de Campos. Nesta sexta-feira, acontece mais um mutirão contra o mosquito Aedes aegypti. Dessa vez, a ação será nos bairros Parque Conselheiro Tomás Coelho, Dom Bosco, Alberto Torres, Sumaré, São Clemente, Corrientes e Esplanada. Além de visitas domiciliares, os mutirões incluem ainda serviços de recolhimento de inservíveis, colocação de telas em caixas d'água e orientações técnicas dos agentes aos proprietários dos imóveis. Então, se você mora nessa região, nesses bairros citados, ou conhece alguém, avise pela internet, pelo WhatsApp. A gente, hoje em dia, se fala tanto com as pessoas no dia a dia, não é mesmo? Uma informação útil para que essas pessoas estejam em casa ou facilitem o trabalho dos agentes, deixando, por exemplo, a chave do imóvel com o vizinho de sua confiança. Porque é muito importante, não adianta combater o foco do mosquito em uma casa e a outra em que o atendimento não foi feito, ser justamente uma concentração de foco do mosquito. Então, vamos ficar atentos. Bom, o calor continua com a gente. Parece que o frio só vem na chegada do inverno. Será que o tempo vai ficar mais quente ou mais frio amanhã? Vamos descobrir na previsão. Em Campos, nesta sexta-feira, sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. A máxima será de 31 e a mínima de 19 graus. Bom, terminamos assim o nosso giro rápido de notícias. Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco voltamos com o espaço de entrevistas. Hoje, recebendo a vereadora Joilza Rangel, que realiza uma sessão em homenagem ao centenário da saudosa vereadora e escritora Antônia Leitão, nesta sexta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara. Será uma oportunidade maravilhosa. Estamos vendo imagens da querida vereadora Antônia Leitão, uma grande personalidade da nossa cidade. Enfim, será uma grande chance de você, que não teve a chance de conhecê-la, conhecer um pouco do legado da obra que ela deixou aqui na cidade e do pioneirismo como parlamentar há muitos anos atrás. É uma interessante entrevista, um ótimo convite. A gente volta daqui a pouquinho, então. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho